Fala sócio, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Vicario, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para mais um vídeo de hoje que eu vou comentar com vocês quatro empresas que eu estou bem bolada, bem desconfortável de investir. São excelentes empresas, mas tem um pé atrás que está me impedindo de ir confiante nessas empresas. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala muito de finanças. Tem conteúdo de tudo aqui. Tem de contabilidade básica para investidor, para você aprender a ler o release. Tem análise completa de empresa, tem umas empresas aí que eu venho comentando de varejo, tem análise de indicador, tem muita coisa aqui para você maratonar. Vídeo quase que todo dia aí eu venho trazendo, pelo menos nesse período aqui. Espero continuar nessa pegada também. Então não se esquece de inscrever, toca o sininho para ser notificado, senão você vai ficar de fora de um monte de conteúdo bom que eu estou trazendo, tá bom? Então vamos lá. A primeira empresa que eu gostaria de trazer é a Lynx, uma empresa excelente no segmento de software focado em varejo, né? Eu acompanho um amigo aí, ele é muito focado nessa parte de tecnologia, manja muito de tecnologia, tem um ótimo histórico, um ótimo background. Ele sempre diz o seguinte, que as empresas de software, elas estão nichando muito. Ela faz especificamente software para varejo, né? Essas empresas, elas estão indo muito bem no mercado. Ele acredita também que as empresas de software geral, generalizada, assim, para todo tipo, elas tendem aí no longo prazo não se darem tão bem. Aí foi adquirida aí recentemente pelo Stones, oh, que beleza, né? Uma empresa excelente, como que você está desconfortável de investir em uma empresa tão redondinha, tão bonitinha dessa, né? Tem um churn baixíssimo aí, abaixo de 1%. O churn é quando você perde o cliente, né? Então, do mesmo jeito que é difícil ela ganhar o cliente, ela acaba tendo que comprar outras empresas para expandir a sua gama de clientes. Ela vai lá, coloca o modo Lynx, operando lá para conseguir os seus resultados. É difícil tirar a cliente da Lynx também. Isso é uma característica desse segmento de software, né? Porque trocar ERP, trocar software, é um grande de um problema, né? Então, como que você pode estar desconfortável em uma empresa tão redondinha, apresentando lucros crescentes, tudo bonitinho, agora sendo adquirida pela Stones? Ou seja, uma empresa excelente, né? Estou fazendo tudo direitinho pelo fato de eu não entender nada de tecnologia, né? Não sou confortável nesse segmento, não sei software ERP, não enxergo aquilo, não vivo aquilo, o que é a nuvem, o que é o ERP, o CRM. Aquilo dá um nó na minha cabeça, embaralha. Eu não sei qual é a tendência desse mercado, não sei quais são os seus concorrentes, os seus principais concorrentes, quais são as suas vantagens competitivas. Eu não entendo do setor. Então, eu fico, sim, bem desconfortável, mesmo sendo uma empresa excelente. Isso significa que eu vou investir nela ou que eu não vou investir nela? Não, não significa. Significa que se eu for investir nela, eu vou dar um peso baixo nela, porque eu não entendo, eu não conheço. Você tem que ficar fora de empresa que você não conhece. Isso é um mandamento básico. O Warren Buffett diz isso, o Peter Lynch diz isso, o Charlie Munger diz isso. Você tem que ficar fora daquilo que você não entende, né? O próprio Warren Buffett, em 2002, houve a crise aí do .com, onde as empresas de tecnologia estavam explodindo, né? Estava crescendo demais de todo mundo. Ixi, o velhinho ficou gaga. Como que ele está fora aí das grandes de tecnologia, né? Não vai investir. E o Warren Buffett, na manhã, assim, falou, não, estou tranquilo. Eu invisto em empresas que eu entendo. Eu entendo de Coca-Cola, eu entendo de ketchup, de molho, né? Henze, essas coisas, eu entendo. Agora, tecnologia, eu estou fora, porque eu não entendo. Ele acabou ficando de fora, em 2002 a bola explodiu, daí todo mundo volta, ó, o guru, né? Ele sabe o que faz, sabe? É assim, é algo tão básico que ele fez, é algo tão básico. Ele não investiu em algo que ele não conhecia. E você não pode investir em algo que você não entende. Por quê? Daqui a pouco vai vir uma crise, a cotação vai cair, aí vão falar que aquele mercado já está saturado, que está vindo uma nova tecnologia, uma nova tendência para engolir aquela empresa, você vai ficar assim, Ixi, será que é verdade? Você vai acreditar na primeira notícia, e aí você vai fazer o quê? Sardinhagem. Obviamente, né? É isso que a gente faz. É isso que a gente faz a bolsa de valores, sardinhagem. A gente vai melhorando o nosso nível de sardinhagem, né? Vai se tornando menos sardinhas, né? Mas, enfim, indo aí para a segunda empresa, Ezetec. Uma empresa excelente no mercado de incorporação imobiliária. Tem um vídeo de análise aqui, completa dessa empresa. Se você não sabe como funciona, o segmento de construção, de incorporação, dá uma assistida nesse vídeo, pelo menos aí até os nove minutos. Não quero saber tudo da Ezetec, não me interessa Ezetec, só quero entender o segmento de construção, dá uma olhada nesse vídeo, em nove minutinhos você vai aprender, sair com uma aula aí também. Outro lugar que eu apresentei uma aula bacana de segmento de construção, é no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, você tem que seguir. Você tem que seguir. Por quê? Você está na dúvida de fazer alguma coisa, eu tenho uma taxa de conversão de resposta de 90%, pelo menos. Eu consigo responder a grande maioria das perguntas e eu abro para perguntas quase que todo dia lá no Instagram. Então, já me segue lá, tá bom? Enfim, Ezetec é uma empresa excelente, a melhor aí do setor de construção, sem dúvida alguma, fazendo tudo redondinho, atendendo aí o público de classe A, aqueles prédios gigantescos, aqueles apartamentos bonitos, grandões, assim, de gente rica mesmo, não está sofrendo na crise, baixa a dívida. E aí que está o ponto? Tem zero dívida, você fala, pô, que empresa excelente, né? Empresa maravilhosa, melhor do setor de construção, justamente porque tem uma dívida controlada, tem mais caixa do que dívida, não se alavanca. Quando vem a crise, ela fica tranquila, porque ela não está sofrendo, ela não está pagando juros, não está pagando dívida, está bem sossegada, né? Aí que está. Se muda a administração dessa empresa e ela entra naquele bolo de todas as empresas de construção, todas se ferraram, né? Hoje elas fazem um processo inverso, elas tentam não ter mais dívida, mas sempre tenham esse receio que mudou a administração, entra uma administração arrojada, arriscada lá, com muita vontade de crescer a empresa, mais vontade do que deveria, vai lá, toma a dívida, se alavanca, vem uma crise, eles se ferram, porque é assim que as empresas de construção civil se ferram. Mas é uma empresa excelente, meu Deus, eu sou a Ezetec. Então vamos sair para a terceira empresa que é a Taesa. Taesa é uma empresa redondinha, excelente, uma dívida controlada, lucros crescentes, uma empresa maravilhosa, elétrica, setor perene, setor resiliente, setor antifrágil, eu diria, que consegue crescer na crise, não importa o que está acontecendo, não importa a crise que estamos passando, ninguém vai parar de consumir energia elétrica, não importa se os casos vão ser combustível, diesel, gasolina, elétrico, ela vai continuar fornecendo energia elétrica, vai continuar transmitindo, continuar gerando, distribuindo, e ela tem contratos excelentes, longos, ganhando bastante dinheiro, aquele ROI que todo mundo gosta, aquela margem que todo mundo gosta, uma empresa excelente na Bolsa de Valores, uma das melhores, eu diria, porém, o que impede aí de a gente ficar confortável, ficar tranquilo de investir nessa empresa, é justamente o fato dela ter um controle estatal, um gosto de controle estatal, pelo simples motivo que de 4 em 4 anos, a gente fica à mercê da boa vontade, da nova politicagem que está rolando, se eles quiserem ajudar a empresa junta, se eles quiserem ferrar, eles ferram, no final é a gente que está pagando para ajudar, ou para ferrar a empresa, a empresa se ferrou, o consumidor paga, o cidadão paga, a empresa se deu bem, ela foi beneficiada por lei, o cidadão paga, a empresa tem uma injeção de caixa do governo, quem que é o governo, quem que é a caixa, é o nosso dinheiro, o cidadão paga para a empresa também, além de ter liquidez somente nas units, não gosto de units justamente porque está dizendo, não queremos você aí, não fazemos muita questão que você seja nosso sócio, então se contenta aí com a unit, é isso aí, você não vai ter muito poder aqui na empresa, por último, Banco Inter, eis que chegamos aí na grande fintech, que vai revolucionar o mundo digital, vai revolucionar o mundo bancário, vai revolucionar tudo, está tudo maravilhoso, Banco Inter vem crescendo demais, sua cotação, porque o mercado está precificando, que a digitalização dos bancos é realmente o futuro, Banco Digital, de fato é o futuro, eu acredito muito nessa tendência mundial, já é uma realidade aqui, eu ainda tenho banco em agência, que é um problema, eu teria banco digital muito fácil, existe um banco aqui no Irlanda chamado Revolut, é assim, super famoso, para você ter uma ideia, abrindo parênteses aqui, tá, mais por curiosidade, existem muitos músculos de rua aqui, que eles vão lá e colocam lá, um lugarzinho para você jogar as moedinhas, jogar o dinheirinho, se você gostou deles tocando na rua, maravilha, e eles foram crescendo tanto assim, essa parte de banco digital, de tecnologia, que as pessoas passavam, oh, não tenho cartão, ah, eu não tenho não sei o que, ah, eu não tenho isso, eu não tenho moeda, eu não tenho dinheiro, principalmente na fase que a gente está passando de corona, as pessoas estavam andando sem dinheiro, porque foi muito motivado que elas utilizem cartão, não fique trocando o dinheiro entre mãos, enfim, eis que abrem uma luz, que esse banco Revolut começa a estourar, e até os próprios tocadores de ruas, músicos de ruas, eles são chamados de buskers, ou fazer um busking, quando você vai tocar na rua aqui, eles colocam uma plaquinha lá, Revolut, então a pessoa facilmente já faz uma transferência bancária, um over-care code mesmo, então assim, é uma tendência mundial, isso é sem dúvida, aí resta saber, vai tomar o lugar dos bancões, não vai, já gravei um vídeo sobre isso também, se quiser dar uma olhada, dar uma olhadinha aí no card, mas enfim, é a tendência mundial, o Banco Inter é o melhor banco do mundo, tá abrindo aí mais de 10 mil contas por dia, é a maravilha, a nona maravilha do mundo, atrás da oitava, que são os juros compostos, dá certo? Não, não tá, o Banco Inter tem muito rabo preso aí com a MRV, tem problema de conflito de interesse, no setor imobiliário, parece que eles não sabem o que fazer, tá certo, eu não ligo disso, às vezes a gente começa um projeto, e a gente vai crescendo, o que você vai fazer com isso tudo? Não sei, não sei, mas eu tenho que seguir nesse caminho, tenho que ganhar cliente, depois que eu ganhar um cliente, eu vou ter assim, o principal já tenho, que é a audiência, é o mais difícil de conseguir, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso, beleza, não tem problema, mas eles parecem estar muito perdidos, então eu fico sem cumprir atrás, eu acho que tem banco digital aí, muito mais posicionado no mercado, muito mais bem colocado, expondo suas ideias de uma forma muito mais clara, rentabilizando melhor, trazendo mais clientes aí de uma forma muito mais perene, muito mais concreta, mais sólida, sem contar a parte do atendimento, o Banco Inter aí já sofreu bastante, com reclamações de que não atende, não consegue atender os clientes, então assim, tem banco vindo melhor, estão listados em bolsa? Não, infelizmente, mas isso me faz querer investir no Banco Inter? Ah, os que eu quero investir, os que eu quero me tornar sócio, eles não estão aqui, então eu vou no Banco Inter. Não, a minha decisão é que não, eu quero investir em empresas que eu de fato queira investir, né, mas fica aí um insight geral, né, lembrando, isso não tem nada a ver com recomendação de compra, de venda, de permanência da ação, você faz o que você quiser, no fim do dia, ninguém vai cuidar das suas contas, ninguém vai cuidar dos seus investimentos, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor que você, tá, nunca confie num YouTuber, nunca, isso aqui é um espaço aberto, eu posso vir aqui falar qualquer besteira, qualquer bobagem pra você, e eu não vou ser penalizado, ninguém vai ser, né, é um espaço aberto que eu posso falar qualquer coisa, a única coisa que vai me fazer querer trazer, um conteúdo de qualidade, é justamente a retribuição, né, se eu entrego um conteúdo de qualidade, eventualmente a gente rentabiliza isso, não tem problema, eu quero sempre trazer algo bom, mas assim, eu tenho que te dizer, não confie em mim, não confie em ninguém, tá, tome suas próprias decisões, pega tudo isso aí que a gente tá falando, toma como aprendizado, e vai estudar melhor, tá, pega os insights aqui, vê se faz sentido aí na sua vida, tá bom, enfim, como você ficou aqui, você é um cara muito legal, você também já deixou o like aqui, pra ajudar muito o canal, sim, isso ajuda muito o canal, por que você tem que dar o like aqui, por quê? Porque isso me ajuda, é de graça, vai lá, é isso aí, mas eu vou entregar então mais uma empresa excelente, que me deixa aí um pouco na dúvida, que me deixa um pouco desconfortável, que é a Equatorial, Equatorial, excelente, empresa elétrica, ela vai lá e compra as empresas que não estão indo tão bem, coloca o modo operandis, Equatorial, jeito Equatorial de ser, de organizar a sua empresa, de tocar a sua empresa, tá dando certíssimo, né, tá dando muito resultado, cresceram bastante, né, e eles trabalham aí no segmento de distribuição, e o que me deixa justamente desconfortável é o fato que é algo arriscado, né, quando você compra uma empresa que tá mal, tá lá dando um prejuízo, tá dando sei lá o quê, não tá dando tanto lucro, aí você vê uma possibilidade de implantar o seu modo de ser, dá mais resultado, é um case naturalmente arriscado, além disso, os três subsetores de energia elétrica, se você não conhece, geração, transmissão, distribuição, não sabe nada sobre isso, não sabe sobre o que eu tô falando, dá uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar aqui em cima, que eu explico como funciona o setor elétrico no Brasil, tá, muito simples, de uma maneira bem clara, tá, eles trabalham no setor de distribuição, que é o setor mais arriscado, ou o setor com maior variabilidade, um dia, você pode gastar 50 reais de quanto de luz, no outro, você pode gastar 200, ou você tá acostumado a gastar 200, aí você gasta 30, né, então tem muita variabilidade, tem muito risco envolvido, é o que mais sofre, inclusive, na crise que a gente tá passando, a indústria, ela fecha, a empresa, ela fecha, ela para de receitar com as distribuidoras, as transmissoras e geradoras continuam ganhando aí o seu dinheirinho na manha, né, uma maravilha, pegam aí o filezinho do setor de energia elétrica, tá bom? O vídeo de hoje é isso, muito obrigado aí pela sua companhia, tem-me disposto, até o próximo vídeo.